Falem meus amigos do Carros do Careca, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, prazer, eu sou o Careca e no canal Carros do Careca, nós falamos basicamente de carros, né? Eu sou um sujeito sem cabelo e adoro carros curto carros desde quando eu era criança e isso tá em mim, não tem jeito, cara, não tem jeito de tirar é um negócio que eu gosto muito, tá? seja bem-vindo ao meu canal aqui é um canal feito por pessoas como você que procura informação, conteúdo e não estas porcarias que a gente tá vendo na internet olha aí tá chica, tá chica, tá chica, tá chica, tá chica trama-la, trama-la, güey tá aqui se ela, pero, de los dos lados, metela na mano por los dos lados, güey porque si vai salir volando, vete a verga um, dois, três eu vou contar pra vocês sobre o andamento e como vai ser a rifa do meu Onix ok? vamos lá bom pessoal, careca aqui novamente gente, gostaram da vinheta? a gente tá preparando aí novas vinhetas, novos conteúdos tá vendo muita coisa boa, tá gente? e graças a amigos, graças aos amigos que eu tenho feito aí no canal e as coisas estão acontecendo bom pessoal, eu vim aqui gravar esse vídeo pra falar basicamente pra vocês sobre a famosa e polêmica rifa do meu Onix tá? e o careca quer atualizar vocês, muita gente perguntando pô, careca, cadê meu número, pô careca, quando vai ser e muito hater babaca, idiota, sem noção comentando lá, e vocês seguem os comentários que eu sou ladrão, que eu sou vagabundo pô, careca, vai trabalhar pô, careca, 100 mil gente, o brasileiro vocês viram o que eu mostrei lá no começo do vídeo a maioria, acho que existem canais que crescem que tem aí meio milhão, um milhão, um milhão e meio de inscritos crescem muito justamente porque o povo brasileiro, de uma certa maneira gosta de conteúdo idiota gosta de babaquice aqui, gente, é informação é um conteúdo leve, um conteúdo direto é um conteúdo usável eu não consigo gravar conteúdo sabe? simplesmente dando um rolê com o carro e falando da minha vida eu não consigo gravar conteúdo simplesmente colocando a minha mulher pra filmar e perguntar o que que ela achou da economia se o carro é feio se o carro é bonito eu queria perguntar pra vocês o que que isso agrega em conteúdo o que que agrega um youtuber é... colocar filmar um menino de 13 anos de idade porque ele é milionário e pode ter uma Mercedes CLA 45 AMG blindada que pasmem meus amigos custa aí por volta dos seus 300 mil reais um moleque é... de 13 anos de idade bem nascido filhinho de papai com letras maiúsculas porque é gostoso é bonitinho é filhinho de papai pode dirigir um carro um menino de 13 anos será que isso é legal? mas o o povo que baba ovo desse tipo de canal vai lá e... é aquilo que eu mostrei no vídeo o pessoal fica na expectativa na expectativa curiosidade aí quando o cara tira a latinha merda e é isso que tá acontecendo gente é isso que tá acontecendo o povo tá tão idiotizado por algumas coisas e assim gente eu não tô generalizando eu creio que o público que segue o meu canal tirando os haters que gostam de tirar barato de encher o saco e de entrar lá só pra falar besteira é um público que entrou no meu canal porque precisava de informação vou comprar um novo Onix e eu preciso saber alguma coisa pá 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 careca novo Onix novo Onix careca você comprou o seu Onix ou não comprou decidiu se ia comprar o Onix acabou comprando o Virtus cara é pra isso entendeu que eu faço conteúdo pô careca meu Onix não é um problema vocês sabem eu respondo os comentários do grupo né eu respondo todos careca grava um vídeo falando disso falando daquilo gente eu procuro me esforçar ao máximo pra agradar vocês o Youtube não me paga bem entendeu não ganho milhares de dólares como ganha um Razuki da vida como ganha um Greg Ferreira da vida meu canal é pequeno está em crescimento acredito que um dia com o maior número de inscritos visualizações essa história mude mas eu tô sendo honesto e real com vocês e aí eu eu sou um cara correto honesto um cara que acredita em Deus um cara que tem família um cara que é verdadeiro que procura passar pra vocês uma informação pura limpa sem idiotices babaquices e boiolices porque o cara que é idiota babaque boiola vamos partir do princípio que ele tem que ser assim já de nascença eu não tenho como careca começar a dar cambalhota no meio da rua começar a tirar racha com carro com sobrinho ou criança de menor de idade não tem como careca ficar expondo a vida de outras pessoas com um carro de quatrocentos e poucos cavalos em rodovia e quase causar acidente cara pense o que quiser pensar ache o que quiser achar vocês sabem muito bem que eu falo de alguns canais sim que são idiotizados e o povo adora bate plateia e come bosta entendeu come porcaria e isso faz bem meus vídeos geralmente são maiores sim meus vídeos tem 20, 30 minutos porque são vídeos informativos tem gente que reclama pô eu não tenho tempo eu entendo amigo mas pô dá uma pausa lá e quando você tiver tempo você vê agora reclamar que o vídeo tem 30 minutos e não pode ver porque ele não tem tempo isso é problema seu não meu eu gravo o vídeo pra quem pode ver e quem precisa ver eu gravo o vídeo pra pessoas que estão em busca de informação o vídeo que subiu ontem sobre a revisão da nova Chevrolet que é parceira do meu canal que não me paga nada mas ajuda o canal com promoções que vocês já viram entendeu gente o vídeo teve em menos de 24 horas 2 mil visualizações pra um canal pequeno com 7.400 7.500 inscritos como o meu é muito bom eu estou contente muito obrigado e eu tenho certeza que muita gente assistiu o vídeo até o fim porque obviamente o melhor conteúdo tá do meio pro fim nenhum youtuber é burro bastante de colocar o melhor conteúdo no começo porque senão o cara não vai até o fim do vídeo e o meu vídeo é informativo tá dificilmente vocês vão ver uma latinha de merda um montinho de merda como eu mostrei pra vocês no começo do vídeo como existem outros canais vocês nunca vão ver ninguém dando palpite aqui atrás de mim se o carro se o carro é bom se o carro é bom se não é anota que o carro tem porque eu gravo meus vídeos sozinhos e a opinião que vale aqui é a minha a do careca que sou o dono do canal e graças a Deus por ler muito eu conheço muito bem o que eu falo e falo com propriedade pra vocês então o que que eu quero falar nesse vídeo pessoal nesse pequeno desabafo eu fiz apenas uma pesquisa o que que vocês inscritos achavam de eu rifar o ônibus certo e o pior que o pessoal eu acho que o número de analfabetos no Brasil deve ter crescido porque muita gente me criticou muita gente que me criticou nem leu o título do vídeo quanto menos viu o vídeo mas quem viu obrigado porque eu recebi muitos comentários positivos muitas pessoas querendo que eu faça a rifa do carro e eu gente eu só fiz uma pesquisa pessoal vocês querem pessoal o que que vocês acham amigos vocês acham que eu devo rifar meu carro pra vir novos projetos amigos o canal como o meu ele é feito de projetos eu quero é colocar um torque one nesse carro eu careca tenho coragem de fazer isso de colocar uma caixinha aí de aumentar a potência do carro por que não eu tenho coragem eu falaria com o pessoal da nova que eu ia fazer isso e não perderia a garantia do meu carro porque é um carro que eu quero testar e mostrar pra vocês o que está acontecendo está com quase 11 mil quilômetros e não teve problema nenhum meu carro está perfeito cara meu carro está perfeito eu entendo que teve alguns carros que deram problema mas vocês tem que entender que em produção em larga escala isso pode acontecer é que nem bilhete premiado é que nem você ganhar um bilhete na rifa é que nem você ganhar lá um Civic 2008 veio pra caramba do Hazuki que a rifa custou 50 paus deu 100 mil de lucro ele vendeu a rifa ele vendeu apurou 100 mil reais e ninguém falou nada porque é o Hazuki porque tem 500 mil inscritos e porque gosta das idiotice e babaquice que tem no canal do Hazuki e ele sabe que o povo gosta disso e qual o mal disso gente é a forma dele fazer os vídeos dele a forma que o careca tem de fazer os vídeos é essa séria falando com vocês direitinho a minha eu não sou moleque eu não tenho 23 anos de idade tenho 45 agora um moleque de 23 anos de idade vai fazer o que? é zoeira babaquice sabe ele não bebe não fuma lindo legal mas é zoeira é correr é derrapar é fazer loucura é brincar com os amigos gente isso é natural pra um cara de 23 anos de idade pô entendeu vocês não vão querer maturidade do um do Eduardo Razum que o cara é polêmico o cara fala a verdade o cara tem o mérito dele de fazer o canal dele crescer como ele fez e ele conta isso e o que eu admiro nele é uma coisa ele fala a verdade vocês querem que eu ganhe dinheiro eu vou ganhar dinheiro eu vou ganhar dinheiro sim eu vou fazer sim isso é problema meu e dane-se quem gostar gostou quem não gostar eu tô nem aí tipo assim tô cagando ele fala isso todo dia entendeu então assim o povo mistura as coisas diz que eu tô copiando o Hazuki gente esse negócio de rifa de carro já existe muito antes de existir Hazuki mas o povo é tão é tão alienado que acha que só o que acontece em grandes canais é o que vale e não é bem assim ó vocês podem ver tem rifa de moto procura lá no youtube rifa de pô tem mano rifando rifando moto sabe cada cara que se você olhar assim você fala meu esse cara dá o jeito do cara bicho o cara o cara não sabe falar tem um jeito assim meio meio diferentão que até assusta fazendo rifa pros inscritos dele é o público dele entendeu e aí o careca é ladrão o careca tá querendo ganhar dinheiro o careca é malandro o careca tá querendo vender um ônix de 60 mil por 100 mil bom, peraí se o carro se tem custos se tem impostos se tem trabalho eu não posso eu não tenho que ganhar dinheiro é errado ganhar dinheiro é errado correr atrás e ganhar dinheiro então assim gente eu desisti de fazer a rifa estou pensando e analisando uma coisa melhor pro futuro mas por enquanto está abortado não vou rifar meu carro devo continuar com ele sim eu adoro esse carro eu não estava rifando ele porque não gostava dele e como eu falei era pra vir novos projetos mas vamos acabar com essa polêmica eu desisti não vou pôr o carro em rifa vou pensar numa outra maneira de fazer os inscritos participarem comigo mais do canal e vou vir a público explicar isso direitinho pra vocês tá bom? eu quero que vocês entendam eu sou um cara correto honesto e eu não quero me envolver em problema com receita federal com sabe com jogatina porque rifar carro é contravenção tá rifa é contravenção sim é se você pesquisar você vai ver é que no Brasil não tem fiscalização de nada ninguém fiscaliza nada né mas rifa é considerado um jogo de azar como bingo né só não é considerado jogo de azar a loteria do governo federal né que todo mundo vai lá e faz sua fézinha que agora parece que tá pagando de verdade né depois que saiu o povo vermelho lá o negócio parece que começou a funcionar mas assim tem canal aí como aquele Rodrigo Platinum que cara não tem conteúdo nenhum no canal do cara o cara só fala a besteira começa o canal dele orando orando e depois em inglês e aí ninguém acha ruim que o cara ganha dinheiro sorteando os carros não é rifa é sorteando sorteio do carro tal entre os inscritos então ele coloca ele pega um Ford Fusion lá 2010 faz lá um sorteio que vale 100 mil reais e o povo compra paga acha lindo e sabe lindo e paga e tá tudo bem mas o careca que não tem 400 mil inscritos que é um cara correto honesto que fez uma pesquisa pra saber se valeria a pena se vocês queriam é ladrão é tá querendo ganhar dinheiro é vagabundo então gente ó eu não quero isso pra minha vida está cancelado não vai ter rifa mas pra quem é inscrito quem se considera amigo do careca quem se beneficia com os nossos conteúdos tenho recebido muitas mensagens de pessoas do Brasil inteiro que compraram seus carros através dos meus vídeos e eu fico grato a Deus por isso por poder ter ajudado vocês careca vai vir com novidades vai abrir pra vocês uma outra ideia que eu tive e esse vídeo aqui é só pra tirar é é da boca amaldiçoada de alguns haters é coisas que falaram e eu também não quero confusão não quero ser comparado com ninguém eu sou o careca o razuque é o razuque o Rodrigo Plat não é o Rodrigo Plat nós temos liberdade se eu quiser é dar meu carro vender meu carro rifar meu carro premiar meu carro esse é problema meu se o razuque quiser fazer isso é problema dele se o Rodrigo Plat quiser fazer isso é problema dele compra quem quer a rifa ou o bilhete premiado ninguém põe a faca na cabeça de ninguém no pescoço de ninguém e as pessoas precisam entender isso ok gente esse vídeo fica por aqui pra não ficar muito comprido e o pessoal começar a reclamar de novo mas logo o careca vem com uma novidade aí pra vocês espero que vocês entendam no rifa não vai ter mais e um beijo do careca obrigado por tudo meus 7.500 8.000 inscritos obrigado sem vocês nada disso seria possível tá bom conto com vocês pra novidades que o careca tá trazendo no canal um beijo do careca fiquem com Deus fiquem com Deus nolands o que o lend柄 você Obrigado.